Diversos municípios de Minas Gerais, eles têm as ferrovias passando pelos seus municípios. Então, assim, é um momento realmente de... Nós interrompemos neste momento a reunião conjunta da Comissão Extraordinária para a Ferrovia. Você pode continuar acompanhando no nosso portal ou nas nossas redes sociais, no YouTube, para transmitir a reunião de plenário que acaba de ser aberta neste momento. Está ocorrendo a leitura da ata da última reunião. Vamos acompanhar os trabalhos. A legislatura em 10 de novembro de 2021. Presidência do deputado Agostinho Patrus. Às 10 horas e 13 minutos, havendo o número regimental, o presidente declara aberta a reunião. Comparecem os deputados e, em seguida, o deputado João Leite, na condição de segundo secretário ad hoc, procede a leitura da ata da reunião anterior, que é aprovada sem restrições. A seguir, suscita a questão de ordem, o deputado Sargento Rodrigues, nos termos do edital de convocação, passa a ser a segunda parte da reunião em sua segunda fase, uma vez que não há matéria a ser apreciada na primeira fase. Anunciada a discussão em turno único, o veto número 29 de 2021, a presidência, nos termos do parágrafo 2º do artigo 145 do Regimento Interno, designa relator da matéria, o deputado Cássio Soares, que emite o seu parecer. Nesse passo... Nesse passo, suspende a reunião por 20 minutos para entendimentos entre as lideranças sobre a apreciação da matéria constante na pauta. Reabertos os trabalhos, fazem uso da palavra para discutir a matéria os deputados Guilherme da Cunha e Bartô, após o que tem o veto à sua discussão encerrada. Ato contínuo, fazem uso da palavra para encaminhar a votação da matéria os deputados Celinho, Citrocel, Arnaldo Silva e Alencar da Silveira Júnior, o qual suscita questão de ordem, solicitando que seja feita a chamada para a recomposição de coro. Após o que faz, uso da palavra para encaminhar a votação do veto o deputado José Reis. A chamada respondem 62 deputados, número suficiente para a votação. Isto posto, fazem uso da palavra para encaminhar a votação da matéria os deputados Cássio Soares, André Quintão e Roberto Andrade. A seguir, é submetida a votação nominal e rejeitado com 19 votos a favor e 41 contras. O veto aos artigos 3º, 4º e 5º e ao inciso 1º do CAPT e ao inciso 3º do parágrafo único do artigo 6º, Ficando, portanto, rejeitado em turno único o veto de número 29-2021. Cumprido o objetivo da convocação, a presidência encerra a reunião, desconvocando a extraordinária de hoje às 18 horas e convocando as deputadas e deputados para a ordinária de logo mais às 14 horas, com a ordem do dia já publicada. Levanta-se a reunião. Ata da reunião ordinária da 3ª Sessão Legislativa Ordinária da 19ª Legislatura, em 10 de novembro de 2021. Presidência do deputado doutor Jean Freire. Às 14 horas e 15 minutos, comparecem o deputado doutor Jean Freire, a deputada Ana Paula Siqueira, o deputado André Quintão, a deputada Beatriz Siqueira, os deputados Bernardo Bucida, Carlos Pimenta, Cleitinho Azevedo, coronel Henrique, coronel Sandro, Dorgal Andrada, Fernando Pacheco, Gil Pereira, Elita Aquino, Inácio Franco, a deputada Leninha, e os deputados Neilando Pimenta, professor Wendel Mesquita, Raul Belém e Sávio Souza Cruz. Com a presença de 19 parlamentares, a presidência deixa de abrir a reunião por falta de quórum e convoca as deputadas e deputados para a extraordinária de amanhã, dia 11, às 10 horas, e para a especial também de amanhã, às 20 horas, nos termos dos editais de convocação, bem como para a ordinária, na mesma data, às 14 horas, anunciando a ordem do dia. em discussão, às atas, não havendo quem sobre ela se manifeste, dou-a por aprovada. nos termos do edital de convocação, a presidência passa a segunda parte da reunião com a discussão e votação da matéria constante na pauta. Não havendo matéria ser apreciada, na primeira fase, a presidência passa a segunda fase da segunda parte da reunião com discussão e votação da matéria constante na pauta. Vou levantar a reunião por alguns minutos para alguns entendimentos. ...elétrica e considerou o projeto... ...financeira e orçamentária que estão... ...que podem continuar a ser acompanhados pelas nossas redes sociais e pelo nosso portal. Vamos agora ao plenário, que os trabalhos foram retomados neste momento. Vamos acompanhar. Obrigado, presidente. Antônio Carlos Arantes. Doutor Jean Freire. Alencada Silveira Júnior. Tadeu Martins Leite. Carlos Henrique. Arles Santiago. Ana Paula Siqueira. A pedido do presidente Agostinho Patruzzi, está ocorrendo a recomposição de quórum no plenário para a continuidade dos trabalhos desta reunião extraordinária. É necessário que estejam presentes 26 parlamentares para que as discussões ocorram e 39 para que as votações possam ser iniciadas em plenário. Hoje nós temos na pauta 17 projetos de lei, entre eles uma proposta de emenda à Constituição para a estruturação da Polícia Penal em Minas Gerais. Por esse motivo, os parlamentares são chamados nominalmente duas vezes para que a recomposição de quórum seja confirmada e seja principalmente confirmado o número de parlamentares presentes na manhã desta quinta-feira. Vamos acompanhar a chamada de recomposição que é feita pelo deputado Sargento Rodrigues. Deputado Carlos Pimenta. Cássio Soares. Celinho do Citrocel. Celise Laviola. Charles Santos. Cleitinho Azevedo. Coronel Henrique. Coronel Sandro. Cristiano Silveira. Dalmo Ribeiro Silva. Delegada Sheila. Delegado Eli Grilo. Dorgal Andrada. Douglas Melo. Doutor Paulo. Doutor Paulo. Doutor Wilson Batista. Duarte Bechi. Elismar Prado. Fábio Avelar. Fernando Pacheco. Gil Pereira. Gil Pereira. Glaico Franco. Guilherme da Cunha. Gustavo Mitre. Gustavo Santana. Gustavo Valadares. Elita Arquínio. Inácio Franco. Ione Pinheiro. João Leite. João Vitor Xavier. Laura Serrano. Leandro Genaro. Leninha. Léo Portela. Leonidio Bolsas. Mário Henrique Caixa. Marquinhos Lemos. Marquinhos Lemos. Mauro Tramonte. Neilando Pimenta. Noraldino Júnior. Oswaldo Lopes. Não, eu vou fazer outra. Eu faço outra. Eu faço de ofício. Professor Cleiton. Professor Irineu. Professor Wendel Mesquita. Deputado Rafael Martins. Deputado Raul Belém. Roberto Andrade. Rosângela Reis. Deputado Sábio Souza Cruz. Tiago Cota. Tito Torres. Ulisses Gomes. Vigílio Guimarães. Zé Guilherme. Zé Reis. Segunda chamada. Atenção para a segunda chamada. Deputado Alencar da Silveira Júnior. O deputado Sargento Rodrigues realiza a segunda chamada para recomposição de quórum, conforme foi solicitada pelo presidente da casa. Os deputados são chamados nominalmente para que confirmem a presença em plenário e dessa maneira é possível se verificar se há o mínimo necessário para as discussões e para a votação. São necessários 26 parlamentares para se discutir a pauta e 39 para que ela seja votada. Deputada, há 17 projetos de lei hoje para serem analisados nesta reunião extraordinária. Deputado Carlos Pimenta. Deputado Cássio Soares. Deputada Celise Laviola. Deputado Coronel Sandro. Deputado Cristiano Silveira. Deputado Dalmo Ribeiro Silva. Deputada Delegada Cheira. Deputado Dorgal Andrada. Deputado Dr. Wilson Batista. Deputado Duarte Bechir. Deputado Elismar Prado. Deputado Fábio Avelar de Oliveira. Deputado Gleico Franco. Deputado Gustavo Mitre. Deputado Gustavo Santana. Deputado Gustavo Valadares. Deputado Elita Arquínio. Deputado Inácio Franco. Deputado João Magalhães. Deputada Laura Serrano. Deputada Leninha. Deputado Léo Portela. Deputado Leonidio Bolsos. Deputado Marquinhos Lemos. Deputado Mauro Tramonte. Deputado Neylando Pimenta. Deputado Noraldino Júnior. Deputado Professor Cleiton. Deputado Professor Irineu. Deputado Professor Wendel Mesquita. Deputado Rafael Martins. Deputado Roberto Andrade. Deputado Thiago Cota. Deputado Tito Torres. Deputado Ulisses Gomes. Deputado Ulisses Gomes. Presidente, realizada a chamada por duas vezes, responderam a chamada 30 senhores e senhoras deputadas. Muito obrigado, deputados. Sargento Rodrigues. Temos ainda sete parlamentares em comissão, portanto, temos quórum para o início da discussão. Discussão em primeiro turno da proposta de emenda à Constituição, número 53 de 2020, do deputado delegado Eli Grillo e outros, que alteram os artigos 31, 61, 65, 134 e 137 da Constituição do Estado e acrescenta dispositivo ao ato das disposições constitucionais transitórias. A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade da proposta na forma do substitutivo número 1 que apresenta. A Comissão Especial opina pela aprovação da proposta na forma do substitutivo número 2 que apresenta. Em discussão, não há oradores inscritos, encerra-se a discussão. Como não temos ainda quórum para a votação de PEC, passamos a discutir para... Pela ordem, com a questão de ordem, deputado Eli Grillo. Senhor presidente, senhores deputados, deputadas, companheiros, amigos que nos acompanham através das redes sociais, da TV Assembleia, amigos, companheiros, policiais penais que ocupam estas galerias. Hoje é um dia muito importante para todos nós. Desde o dia que aqui cheguei, presidente, eu tenho procurado fazer com que a polícia penal fosse reconhecida. E eu poderia até hoje encerrar minha atividade aqui na Assembleia, que fosse o último dia. Se eu tivesse indo embora para casa, eu diria que eu cumpri o meu papel. Eu diria que eu fiz aquilo que eu queria fazer nesta casa. Primeiro, defender a segurança pública como sempre fiz. Segundo, reconhecer essa instituição valorosa. Esses homens que batalham, essas mulheres que percorrem os corredores das cadeias, dos presídios, mineiros, com a única intenção, manter a ordem e a segurança de todo o povo mineiro. Eu tenho muito orgulho, porque foi lá, na porta de uma cadeia em Uberaba, que eu comecei em 1981. Cheguei na porta de uma cadeia para ajudar a polícia militar que tomava conta das cadeias e dos presídios mineiros na parte de vigilância. E hoje nós temos uma instituição séria que tem feito um papel muito importante na segurança pública, que são os policiais penais, que eu levarei no coração com muito orgulho de que participei um pedacinho da vida de vocês. Sabemos que muitas coisas precisam ser ajustadas daqui para frente, mas nós iremos discutir agora, no primeiro turno, espero a compreensão e a colaboração de todos os colegas deputados votando a favor da regulamentação da Polícia Penal de Minas Gerais. 21 estados brasileiros já regulamentaram. Alguns já estão em andamento e fase final, votação de segundo turno. Mas nós estamos aqui começando. Já passamos pela CCJ, pela Comissão Especial, mas sempre há coisas a acrescentar, há coisas a ser retirada e as modificações, senhores policiais penais. Nós faremos na aprovação da vinda do segundo turno, nós iremos discutir o que falta ser acrescentado e o que falta ser respaldado pelas instituições que representam e muito bem os policiais de Minas Gerais. Gostaria muito de agradecer os colegas que participaram até aqui, que nos ajudaram a caminhar por esses corredores da Assembleia em busca de bons resultados para esta polícia que nasce forte, que já nasce gloriosa, com muito poder e nós estaremos juntos, buscando todos os requisitos necessários para que a Polícia Penal possa continuar crescendo, possa continuar sendo valorizada pelos governos futuros e por este que aí está. Então nós esperamos muito a aprovação dessa PEC hoje, seu presidente, e iremos voltar o mais rápido possível para a discussão do primeiro turno. Agradeço os meus colegas que estão aqui, gostaríamos de dizer que isso aqui poderia estar cheio, se não fosse a responsabilidade daqueles que estão lá, nas penitenciárias, nas cadeias, fazendo a proteção de Minas Gerais. Então nós sabemos que isso aqui estaria cheio, se não fosse isso. gostaria muito, seu presidente, de agradecer a oportunidade e dizer que vocês, gladiadores modernos, policiais raízes do Estado de Minas Gerais, nós estamos juntos e vamos até o fim. Um abraço a todos vocês. Bom dia a todos, deputados e deputados, servidores dessa casa, a população mineira que acompanha a gente pela TV Assembleia, todos os servidores que estão aqui hoje aqui, policiais penais, meu respeito e minha gratidão por todos vocês. Eu queria aqui valorizar o nosso deputado estadual, Eli Grilo, que fez essa PEC aí, já vem trabalhando nisso, desde quando a gente começou o mandato aqui, tendo reuniões com vocês, a gente está sempre à disposição aqui, e o Eli Grilo é o autor dessa PEC, que cabe a todos nós deputados aqui, dessa independência que é tão necessária para vocês. Meu respeito e minha gratidão e que vocês tenham sempre a valorização que vocês precisam. A segurança pública é ampla, a segurança pública é polícia militar, é polícia civil, é polícia federal, é a polícia penal, tá bom? É o sócio-educativo. Então, que toda a segurança pública de Minas Gerais possa ser valorizada da maneira que vocês merecem, tá bom? Só vocês sabem o que é ficar do lado de bandido e vagabundo, né? Corre em risco, a família de vocês corre em risco. Então, vocês sabem o que é ficar dentro de uma cadeia, ter que ficar ainda do lado de vagabundo, né? Então, assim, meu respeito e minha consideração a vocês. Eu tenho empatia. Eu me coloco sempre no lugar de vocês, da família de vocês. Tá bom? Eli, parabéns pela PEC, tá? Estou fazendo esse pronunciamento aqui para poder te valorizar também, que eu sei da luta, desde quando a gente começou o mandato de 2019, várias reuniões com vocês, e hoje a gente vai colocar aqui, não é o discurso, a gente vai colocar na prática, fazer essa PEC virar a lei para poder valorizar vocês. Muito obrigado, senhor presidente. Muito obrigado, deputado Cleitinho. Por enquanto, ainda não temos quórum para a votação da PEC, portanto, passamos para discussão em primeiro turno do projeto de lei número 4.487, 2017, do deputado Ulisses Gomes, que autoriza o Poder Executivo a adorar ao município de Caldas, o imóvel que especifica. A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto na forma de substitutivo número 1 que apresenta. A Comissão de Administração Pública opina pela aprovação do projeto na forma de substitutivo número 1 da Comissão de Justiça. Em discussão o projeto, não há oradores inscritos, encerra-se a discussão. A presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo nominal. Em votação, substitutivo número 1. Em votação. Os parlamentares agora analisam o projeto do deputado Ulisses Gomes, que autoriza o Poder Executivo a adorar ao município de Caldas, um imóvel. Um projeto que foi analisado pela Comissão de Justiça e recebeu um novo texto para adequar a norma legislativa. Vamos agora à segunda chamada de votação. Solicito às deputadas e deputados que registrem o seu voto. Estamos com um bar, um quórum muito próximo. E vamos fazer a segunda chamada ainda, deputado Bruno Engler, da votação. Vossa Excelência pode já votar em seguida. Senhor presidente, é só pedir para registrar meu voto sim na PEC da Polícia Penal, que eu estou ali na FFO, mas não votou ainda não? A PEC ainda não foi votada, deputado. Pode registrar o sim neste projeto. Importante votar esse projeto também, deputado. Em segunda chamada de votação. Em votação. Os parlamentares votam um projeto de lei do deputado Ulisses Gomes, que autoriza a doar ao município de Caldas, no sul de Minas, um imóvel de 98 mil metros quadrados, situado no lugar denominado Grivá. O imóvel destina-se à implantação de distrito industrial e um viveiro municipal de plantas nativas. Votaram sim, 30 senhoras e senhores deputados, não houve voto não nem em branco. Temos ainda sete deputados em comissão, mas a presença do presidente, a deputada André de Jesus vota a favor, portanto, 39, está aprovado o substitutivo número 1. Discussão em primeiro turno do projeto de lei número 96 de 2019, da deputada Ana Paula Siqueira, que expande a área da Estação Ecológica de Fechos, criada pelo decreto 36.073, de 27 de junho de 1994 e da outras providências. A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto na forma do substitutivo número 1 que apresenta. A Comissão de Meio Ambiente opina pela aprovação do projeto na forma do substitutivo número 1 da Comissão de Justiça. Em discussão o projeto, não há oradores inscritos, encerra essa discussão. Com a palavra para encaminhar a votação, deputada Ana Paula Siqueira. Bom dia, colegas deputados e deputadas. Eu quero aqui pedir o apoio de todos vocês nesse projeto, que está em pauta agora, 96 de 2019. Ele amplia a Estação Ecológica de Fechos. E eu quero pedir esse apoio explícito a cada um e cada um de vocês, porque a nossa legislatura, ela é uma legislatura que tem como uma das marcas a questão da sustentabilidade. Vários processos e vários projetos nós votamos aqui e apreciamos com foco na sustentabilidade. E a ampliação dessa estação, da Estação Ecológica de Fechos, é um passo muito importante. É um projeto também que eu considero bem importante. Significa uma ampliação para o abastecimento de água da região metropolitana e de Belo Horizonte. Fechos, para quem não conhece ainda, é responsável por grande parte da água que abastece a nossa região metropolitana, aqui de Belo Horizonte, especialmente a região centro-sul. Tem uma biodiversidade importantíssima para o Estado. Sai desta reserva grande parte das águas que saem das torneiras das nossas casas. Então, às vezes, a gente está pensando que é alguma coisa muito distante da nossa realidade, mas não é. Basta abrir as torneiras aqui das nossas casas que saem água de lá. Inclusive, aqui na Assembleia Legislativa. E eu queria destacar que é um projeto de ampliação. Já existem lá nessa reserva 14 nascentes, que é responsável pelo abastecimento de quase 300 mil pessoas, aqui em Belo Horizonte, e a ampliação prevê um atendimento de cerca de mais de 80 mil pessoas. Eu visitei recentemente a estação, em setembro, bem perto daqui. Além de ter uma belíssima área preservada, a gente tem presencialmente lá a dimensão da importância da ampliação dessa estação. Então, eu queria aqui também agradecer a participação da sociedade civil que trabalha esse projeto já há quase 10 anos, o Movimento Fechos Eu Cuido. Agradecer a Júnia, Camila e o Paulo e outros moradores da região que me receberam lá nessa visita em setembro. Agradecer a presença e também as informações que o Pedro, que é literalmente filho dessa região, nos passou. E é impossível, gente, depois que a gente trabalha um projeto tão importante como esse, de preservação ambiental, de preservação das águas, em plena essa crise hídrica que a gente vive, não se comprometer com o projeto. Ele já passou por todas as comissões aqui na casa, foi aprovado por unanimidade, está muito amadurecido. Nas nossas audiências públicas, nós recebemos os moradores, recebemos o projeto Manuelzão com a presença do Marcos Vinícius Poliano, com o Movimento Fechos Eu Cuido, também com o Instituto Estadual de Florestas, o IGAM, Copasa, o Leia e todos foram favoráveis e unânimes à nossa decisão aqui da casa de ampliação dessa estação. Então, como disse o Marcos Vinícius Poliano, esse é um projeto de todos nós, de todas nós, e eu espero o apoio de todos vocês para a gente poder aprovar o PL 96 de 2019. Muito obrigada, presidente. Muito obrigado, deputada Ana Paula. Não havendo mais oradores, vamos passar então à votação. Em votação, substitutivo número 1. Em votação. Em votação. Vamos à segunda chamada de votação. Solicito, gentileza das deputadas, deputados que registrem o voto, uma vez que estamos com o quórum apertado. Em votação. Os parlamentares analisam em primeiro turno o projeto da deputada Ana Paula Siqueira, que expande a área da Estação Ecológica de Feixos, que integra o sistema de abastecimento da região metropolitana. São 26 unidades de conservação, entre elas 15 estaduais, que fazem parte desse mosaico da Serra do Espinhácido do Quadrilátero Ferrífero, no qual está incluído feixos. O novo texto faz algumas adequações na área que será acrescida a unidade de conservação e também a determinação de quem ficará a cargo da proteção da área. Votaram, sim, 30 senhoras e senhores deputados. Votou não um deputado, mas sete deputados em comissão e a presença do presidente está aprovado o substitutivo número um. Discussão em primeiro turno do projeto de lei número 503 de 2019, deputado Cássio Soares, que autoriza o Poder Executivo a doar ao município de Cássia o imóvel que especifica. A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto na forma de substitutivo número um que apresenta. A Comissão de Administração Pública opina pela aprovação do projeto na forma de substitutivo número um da Comissão de Justiça com a emenda número um que apresenta. Em discussão do projeto, não há oradores inscritos. Encerra essa discussão. A presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo nominal. Em votação, substitutivo número um, salvo emenda. Em votação. Em votação, substitutivo número um, salvo emenda. Segunda chamada de votação. Em votação. Prodicípios, deputados, deputados de registro e voto, estamos com um coro muito justo. Prodicípios, deputados, deputados, com gentileza, registraram seus votos. Esse projeto é de doação de um imóvel de 2.560 metros quadrados ao município de Cássia para o funcionamento da Câmara Municipal e de órgãos públicos da cidade. Ele está em primeiro turno e de autoria do deputado Cássio Soares. Registro e voto sim do deputado Bernardo Mucida. Votaram sim 31, senhoras e senhores deputados. Não houve voto não nem em branco. Soma-se o quórum de sete deputados em comissão, mas o presidente está aprovado o substitutivo número um, salvo emenda. Em votação, a emenda número um. Em votação. Em votação. Segunda chamada de votação. Em votação. Os parlamentares analisam alterações. feitas ao longo da tramitação de um projeto que doa ao município de Cássia, no sul de Minas, 2.560 metros quadrados para a implantação da Câmara Municipal e funcionamento de órgãos públicos da cidade. Registro e voto sim do deputado João Leite. Votaram sim 32, senhoras e senhores deputados. Não houve voto não nem em branco, mas sete deputados que estão em comissões, portanto está aprovada a emenda número um. Discussão em primeiro turno do projeto de lei número 535 de 2019 da deputada Ione Pinheiro, que autoriza o poder executivo a doar ao município de Sarzedo o imóvel que especifica. A comissão de justiça conclui pela constitucionalidade do projeto na forma do substitutivo número um que apresenta. A comissão de administração pública opina pela aprovação do projeto na forma do substitutivo número um da comissão de justiça. Em discussão do projeto, não há oradores inscritos, encerra-se a discussão. A presidência vai submeter à matéria a votação pelo processo nominal. Em votação, substitutivo número um. Em votação. Em votação. Votaram, desculpa, segunda chamada de votação. Em votação. Este é um projeto em primeiro turno da deputada Ione Pinheiro, que prevê a doação de imóvel ao município de Sarzedo, na Grande BH. O imóvel tem 360 metros quadrados e deve se destinar ao funcionamento de uma unidade da administração municipal de Sarzedo. votaram, sim, 37 senhoras e senhores deputados. Desculpa, 33 senhoras e senhores deputados. Não houve voto, não, nem em branco. Mais sete deputados que estão presentes nas comissões, portanto, está aprovado o substitutivo número um. Discussão em primeiro turno do projeto de lei número 806 de 2019. Deputado doutor Jean Freire, que declara patrimônio cultural e material de Minas, a festa do Rosário dos Homens Pretos de Minas Novas e da outras providências. A Comissão de Justiça concluiu pela constitucionalidade do projeto na forma de substitutivo número um que apresenta. A Comissão de Cultura opina pela aprovação do projeto na forma de substitutivo número um da Comissão de Justiça com a emenda número um que apresenta. Em discussão o projeto, não há oradores inscritos, encerre-se a discussão. A presidência vai submeter à matéria a votação pelo processo nominal. Em votação o substitutivo número um, salvo emenda. Em votação. Em votação. Segunda chamada de votação. Em votação. Os parlamentares analisam em primeiro turno um projeto do deputado doutor Jean Freire, que declara patrimônio cultural e material de Minas Gerais a festa do Rosário dos Homens Pretos. Essa festa ocorre na cidade, no município de Minas Novas, que fica no vale do Jequitinhonha. É uma festa já tradicional, já inclusive reconhecida pelo IEFA. E ocorre no segundo domingo do mês de outubro, na região ali de Minas Novas, considerado médio Jequitinhonha. Segunda chamada de votação. Em votação. Votaram sim 31, senhoras e senhores deputados. Registro o voto sim do deputado Alencar da Silveira Júnior. Sim, o meu também. Voto sim do deputado Bartô. Portanto, 33 votos sim. Um voto em branco. E sete deputados em comissão. Desculpa, o meu é branco, presidente. Desculpa, então, 32 votos sim. Dois votos em branco, com o voto do deputado Bartô. Portanto, 34 votantes, mais sete em comissões, mais a presidência. Está aprovada a emenda número um. Está aprovado o substitutivo. Em votação, a emenda número um. Em votação. Segunda chamada de votação. Em votação. A presidência solicita aos deputados, deputados, em relação ao processo de votação, que eles transformam agora. Este projeto em primeiro turno, o deputado doutor Jean Freire reconhece como patrimônio cultural e material de Minas a festa do Rosário dos Homens Pretos de Minas Novas, no Vale de Equitinhonha. O texto também diz que trata-se, que poderá ser critério de órgãos responsáveis pela política do patrimônio cultural no Estado, proteção específica por meio de inventários, tombamentos, registros ou outros processos. 32, 32 senhoras e senhores deputados. Em branco, presidente. Registro o voto em branco do deputado Bartô, portanto, 33 votantes, com mais sete em comissões. São 40 deputados. Está aprovada a emenda número 1 ao projeto de lei número 806 de 2019. Só em primeiro turno do projeto de lei número 1197 de 2019, deputado Cristiano Silveira, que institui o programa de prevenção de violências autoprovocadas ou autoinfrigidas, com a finalidade de atender e capacitar policiais civis e militares para o auxílio e enfrentamento da manifestação do sofrimento psíquico e do suicídio. A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto na forma do substitutivo número 1 que apresenta. A Comissão de Segurança Pública opina pela aprovação do projeto na forma do substitutivo número 2 que apresenta. A Comissão de Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto na forma do substitutivo número 3 que apresenta e pela rejeição do substitutivo número 1 da Comissão de Justiça e do substitutivo número 2 da Comissão de Segurança Pública. Em discussão o projeto, não há oradores inscritos, encerra-se a discussão com a palavra para... A presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo nominal. Em votação substitutivo, número 3. Em votação... Solicito as deputadas, deputados que registrem o voto, nós estamos com um quórum muito baixo. Segunda chamada de votação. Em votação. Este projeto em primeiro turno diz respeito ao programa de prevenção de violências autoprovocadas ou autoinfligidas. O objetivo é capacitar policiais civis e militares para o auxílio no enfrentamento a questões psíquicas e do suicídio. Houve alterações ao longo da tramitação que melhoraram a técnica legislativa e ampliaram a abrangência também para todos os servidores públicos do Estado, civis e militares, bombeiros, também sócio-educativos, penais, ou seja, a abrangência dessa capacitação. Votaram sim 36, senhoras e senhores deputados, mais o voto sim do deputado Zé Reis, 37. Deputado João Vítor Xavier votou. Estamos por um voto aqui. Estamos por um voto para aprovar o projeto. A deputada Ulisses Gomes vota sim. Portanto, 38, mais a presença do presidente, está aprovado o projeto. Solicito às deputadas e deputados que não se ausentem do plenário para a continuidade da votação. Está aprovado o substitutivo número 3. Com a aprovação do substitutivo número 3, ficam prejudicados os substitutivos número 1 e 2 e o projeto original. Discussão em primeiro turno do projeto de lei número 1.244, de 2019, do deputado Oswaldo Lopes, que dispõe sobre a criação do cadastro estadual de protetores e cuidadores de animais no Estado. A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto na forma de substitutivo número 1, que apresenta. A Comissão de Meio Ambiente perdeu o prazo para emitir o parecer. Nos termos do parágrafo 2 do artigo 145 do regimento interno, A presidência designa a relator da matéria a deputada Beatriz Serqueira, em draga de vossa excelência, se está em condições de emitir seu parecer ou se fará prazo do uso regimental. Bom dia. Bom dia, presidente. Em condições. Com a palavra, a deputada Beatriz Serqueira. Aparecer de plenário para o primeiro turno sobre o projeto de lei 1244-2019, de autoria do deputado Oswaldo Lopes, a proposta em análise dispõe sobre a criação do cadastro estadual de protetores e cuidadores de animais no Estado. Em exame preliminar, a Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade, na forma de substitutivo número 1, que apresentou. Em seguida, a proposição foi enviada à Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, que perdeu o prazo para emissão de parecer. Nos termos do artigo 141 do Regimento Interno, foi a proposição concluída na ordem do dia para receber parecer. O projeto de lei em análise pretende autorizar a criação, pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, do Cadastro Estadual de Protetores e Cuidadores de Animais do Estado. Para tanto, define cuidador e protetor de animais e requisitos para que sejam reconhecidos. Além disso, a proposição estabelece como finalidade de cadastro dar e regulamentar benefícios dos programas públicos gratuitos fornecidos pelos órgãos públicos estaduais ou municipais, relativos aos processos de castração, vacinação e atendimento emergencial de animais que estejam sob os cuidados dos protetores ou cuidadores. O autor da proposição se justifica sob o argumento de que o cadastro possibilitará às pessoas que prestem esse relevante serviço voluntário ter acesso de forma facilitada aos programas públicos de castração e vacinação, por exemplo. Em sua análise, a Comissão de Constituição e Justiça identificou no projeto de lei violação à regra constitucional de iniciativa privativa ao conferir novas atribuições a órgão do Poder Executivo. Porém, por se tratar de matéria que busca amparar a formulação de uma política pública específica para a proteção aos animais, a Comissão apresentou o substitutivo número 1 para sanar vícios e aprimorar a proposição. Propôs, assim, a inclusão do dispositivo na Lei 21.970, de 2016, que dispõe sobre a proteção, identificação e controle populacional de cães e gatos, que, além de definir cuidadores e protetores de animais, determina que o Estado poderá conceder aos cuidadores e protetores de animais castrados preferência em programas públicos de caçação, vacinação e atendimento de animais. Quanto ao mérito, destacamos que, nos últimos anos, o Estado tem aperfeiçoado a política pública de proteção aos animais, em especial no que diz respeito aos maus tratos, ao controle populacional e dos zoonoses e ao seu bem-estar. Nesta perspectiva, o debate sobre o tema tem ocorrido com frequência na Assembleia de Minas, bem como a elaboração e finalização de política pública nessa área. Em face do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei 1244, no primeiro turno, na forma de substitutivo número 2, que passo a apresentar aos colegas parlamentares. Substitutivo número 2 acrescenta artigo a Lei nº 21.970, de 15 de janeiro de 2016, que dispõe sobre a proteção, a identificação e o controle populacional de cães e gatos. A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta, artigo 1º, fica acrescentado à Lei nº 21.970, de 15 de janeiro de 2016, o seguinte artigo 8º A. Artigo 8º A. O Estado poderá conceder aos cuidadores e protetores de animais castrados, na forma de regulamento, preferência em programas públicos de castração, vacinação e atendimento de animais. Parágrafo único. Para fins do disposto nesta lei, consideram-se cuidadores e protetores de animais as pessoas físicas residentes no Estado e as organizações do terceiro setor que, de forma frequente e não remunerada, cuidem de animais comunitários e os alimentem, ou que acolhem animais na forma definitiva ou para intermediar doação, recolhendo-os das ruas e providenciando os cuidados necessários ao seu bem-estar. Artigo 2º A. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação. É este o parecer, presidente. Eu fiz a leitura integral do substitutivo nº 2. Muito obrigado, deputada Beatriz Serqueira. Em discussão, projeto. Não há oradores inscritos. Encerra essa discussão. A presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo nominal. Em votação, substitutivo nº 2. Em votação. 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 Segunda chamada de votação, em votação Este projeto em primeiro turno cria o cadastro estadual de protetores e cuidadores de animais do estado Segundo o deputado Oswaldo Lopes, que é o autor, o poder público não dispõe de recursos suficientes para resgate desses animais O que é feito por esses voluntários O objetivo do projeto é criar esse cadastro que vai possibilitar às pessoas que prestam esse serviço Uma forma de acesso facilitada aos programas públicos de castração e vacinação O substitutivo ainda diz que o estado poderá conceder a essas pessoas o cadastro na forma de regulamento Preferência em programas públicos de castração e vacinação Senhoras e senhores deputados, não houve voto não nem em branco Portanto está aprovado o substitutivo número 2 Com a aprovação do substitutivo número 2 fica prejudicado o substitutivo número 1 Discussão em primeiro turno do projeto de lei de número 1367 de 2019 Deputado Zé Reis, que reconhece como de relevante interesse cultural do estado os festejos de cavalhadas de brejo do amparo no município de Januária A comissão de justiça conclui pela constitucionalidade do projeto com a emenda número 1 que apresenta A comissão de cultura opina pela aprovação do projeto na forma de substitutivo número 1 que apresenta Em discussão o projeto, não há oradores inscritos, encerra essa discussão A presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo nominal Em votação o substitutivo número 1 salvo emenda Em votação O projeto de lei de número 13 Segunda chamada de votação Em votação Em votação Em votação Atenção da senhora, senhores deputados Para a aprovação, estamos com o quórum Muito apertado Então solicito a todas que votem Este projeto em primeiro turno, o deputado Zé Reis reconhece como de relevante interesse cultural do estado A cavalhada de brejo do amparo, um festejo realizado anualmente durante o mês de setembro no distrito de brejo do amparo no município de Januária, norte de Minas Votaram sim, 34 senhoras e senhores deputados, votaram não, duas senhoras e senhores deputados e em branco três Portanto está aprovado o substitutivo número 1 salvo emenda Com a aprovação do substitutivo número 1 ficam prejudicados o projeto original e a emenda número 1 Discussão em primeiro turno do projeto de lei número 2063 de 2020 Deputado Carlos Henrique Que dispõe sobre o uso obrigatório de colete salva-vidas em lagos, lagoas, rios, riachos, represas e cachoeiras Pelos frequentadores desses locais A comissão de justiça conclui pela constitucionalidade do projeto Na forma do substitutivo número 1 que apresenta A comissão de segurança pública opina pela aprovação do projeto Na forma do substitutivo número 2 que apresenta Em discussão o projeto Para discutir, presidente Com a palavra para discutir, deputado Guilherme da Cunha Bom dia, presidente, bom dia, colegas Sei que é um pouco inusitado discutir projeto de colega aqui Projeto que normalmente não é revestido de muita polêmica Mas esse aqui em especial eu quero chamar a atenção Para a impossibilidade prática de cumprimento dele O projeto obriga que todas as pessoas que frequentam lagos, rios, lagoas, córregos aqui em Minas Gerais Obrigatoriamente estejam utilizando culete salva-vidas Para que esse projeto venha a ser devidamente executado E conseguir atingir sua finalidade de proteção da vida dos banhistas A gente precisaria ter fiscais espalhados em todos os corpos d'água de Minas Gerais Em todos os rios, em todas as lagoas, em todos os córregos E isso é absolutamente inviável O que a gente percebe é que é um projeto, portanto, mais de uma boa intenção Talvez de uma recomendação Do que propriamente um projeto que vai virar realidade Mas ainda que a gente avance nessa questão da impossibilidade de cumprimento Eu acho que outras questões ainda se sobrepõem A primeira delas é que isso vai elitizar Elitizar O uso desses bens públicos Que são os córregos, lagos, rios e lagoas de Minas Gerais Porque não existe culete grátis Não existe Da população ter acesso a esse culete Sem ter que pôr a mão no bolso E vai fazer com que todas aquelas pessoas que não têm dinheiro Para adquirir um culete e frequentar esses locais Se tornem imediatamente praticantes de atividades ilegais Do ilícito E fiquem sujeitas às sanções do Estado É quase como se dissessemos Só rico vai poder nadar nos rios de Minas Gerais Bem, isso é um exagero Óbvio Mas o exagero que faz a gente perceber Que atrás das boas intenções existem também as restrições E a restrição atinge justamente os mais vulneráveis aqui em Minas Gerais Me parece mais adequado que a gente deixe Como está Ao juízo daquelas pessoas que vão fazer o uso Dos córregos, rios, lagoas, cursos d'água Que preocupados com a própria segurança E eu tenho certeza que ninguém é mais preocupado com a própria vida Do que o dono dela Que eles tomem as medidas de cautela Que a própria habilidade de natação Que as condições dos córregos, rios, cursos d'água e lagoas E que a presença eventual de salva-vidas no local Eles recomendem Acredito que essa legislação Feita, tenho certeza Na intenção de proteger vidas que se perdem a cada ano Em afogamentos e acidentes nesses locais Ela vai trazer restrições Para a vida e para o dia a dia da população Que vão ser muito danosas Especialmente, gosto de lembrar Para os mais pobres E não vai trazer o benefício Pela impossibilidade absoluta de fiscalização O que acaba fazendo o projeto É empurrar para a ilegalidade Quem não tem os recursos para adquirir coletes Além disso, tem outro elemento Que é a obrigatoriedade de instalação de placas Com esse aviso De obrigatoriedade do uso do culete Para entrar dentro da água Em todos esses locais E aí a gente tem não apenas A questão da despesa com isso Porque vamos combinar A gente tem muitos quilômetros de rio aqui em Minas Gerais E espalhar essas placas com uma distância tal Que todos os pontos de acesso a eles Ela esteja visível Vai exigir um número assombroso de placas Mas ainda A gente tem todo o impacto ambiental da medida A gente vai ter que sair Espalhando placa no meio da natureza A torta e a direito Adentrando áreas e Afetando ambientes De uma maneira, a meu ver, indesejável Então, senhor presidente Sem duvidar em momento Nenhuma das excelentes intenções Do colega que propôs a medida Eu peço aos colegas Que façam a reflexão Sobre esses impactos Especialmente sobre a população mais pobre Que poderá ficar marginalizada E excluída Do acesso a esse lazer Que são os nossos cursos d'água Pela incapacidade Pela impossibilidade De adquirirem os culetes Porque não existe Culete grátis Eu peço aos colegas No aprofundamento da discussão E com pesar Porque conheço as boas intenções do autor Mas eu peço aos colegas O voto não Senhor presidente Senhor presidente Muito obrigado Deputado Guilherme da Cunha Já vou passar a palavra Ao deputado Virgílio E em seguida ao deputado Bartô Não há outros oradores inscritos Para discutir Encerro essa discussão Com a palavra para encaminhar a votação Deputado Virgílio Guimarães Muito obrigado senhor presidente Creio que o autor estaria inscrito Eu até pedi para falar na frente Não sei se ele está inscrito Ou se ele vai deixar para encaminhar Mas é só porque eu omiti essa delicadeza Com o deputado Carlos Henrique Está dando para entender agora O deputado Alencarja Silveira Júnior Agora estou falando igual vereador de Belo Horizonte Então vamos lá Daquela legislatura 10ª panora se não me engano Senhor presidente É bom lembrar que estamos votando em primeiro turno Em primeiro turno nós vamos selecionar os projetos Que estão chamando a atenção Que todos vão se debruçar sobre eles Não vamos nos iludir e achar Que cada um dos 77 deputados aqui Analisa um por um De todos os projetos Que estão apresentados em tramitação Mesmo nas comissões Fica um pouco Naquela história presidente De haver uma espécie assim De apoiamento Aliás vou falar sobre isso presidente O que é o apoiamento? O apoiamento na gíria parlamentar Na praxe parlamentar É um apoio sim Como está no dicionário O dicionário diz que apoiamento é sinônimo de apoio Mas no jargão parlamentar não O apoiamento É um apoio Para tramitar É um apoio por solidariedade É um apoio que não quer dizer Que se concorda com todo aquele texto Mas quando um projeto Passa aqui em primeiro turno Ele aí sim Obriga todos aqui Todos nós A termos uma atenção sobre ele Até porque Existem as emendas Que podem ser aperfeiçoadas Eu quero lembrar aqui Deputado Guilherme Que não quer dizer Que todo frequentador Tem que comprar o seu colete Não Cada cachoeira Cada ribeirão Geralmente está Alguma propriedade De um clube De um centro de lazer Ou mesmo Na propriedade De uma fazenda De um local Esses proprietários sim Teriam que ter Ali Disponíveis Para empréstimo Para uso De quem estivesse presente Isso é viável Isso é viável Até porque O compete A esses responsáveis Pelo local A fiscalização Não é o fiscal Do estado Deputado Guilherme Da Cunha Mas é o proprietário De uma fazenda Que ele fiscaliza sim Quem vai Quem vai pescar Quem vai usar Quem vai frequentar O seu ribeirão O seu riacho A cachoeira Em sua propriedade Ele fiscaliza E ele deveria Ter disponível Para permitir O uso De banhistas Que disponibilizassem Ali Isso vai acontecer Com todos Em todos os lugares Mas tudo Tem que ter Um começo Eu creio Que um hábito Nesse rumo É bom A lei Às vezes Ela tem Um caráter Pedagógico Mesmo que ela Não for aplicada Deputado Guilherme Na sua Ao pé da letra Na sua inteireza Na letra fria Da sua lei Portanto Nesse sentido Eu volto E aproveito Presidente Para sugerir Que quando Os projetos Ficam no Cileges Para receber apoio Tivesse um espaço Para que eles Que quisessem Dar apoiamento Pudessem Eu por exemplo Fico constrangido De negar Às vezes A assinatura Do APEC Que normalmente Daria e colocaria Lá tramitação Apoiamento Uma coisa assim Não quer dizer Que eu concordo Inteiramente Com aquele texto Eu acho No Cileges Devia haver isso A possibilidade De um registro De apoiamento Mas como nós estamos Discutindo É o projeto Do novo deputado Carlos Henrique Eu quero dizer Que votarei Favoravelmente Dentro dos princípios Que disse aqui Pela orientação Que implica Nos proprietários Dos responsáveis Por esses lugares De banho Responsáveis Pela orientação E pela disponibilização Não é que cada um Que vai ter E tem que comprar Mas também Pelo caráter Pedagógico De estar didático De imprimir um rumo Numa questão Que tem sido Principalmente Do estado mediterrâneo Feito ao caso De Minas Gerais Que o nosso Marça Os nossos ribeirões Os nossos riachos As nossas praias E é nesse sentido Que voto Favoravelmente Até Para que no segundo turno Passem a receber Algum tipo de perfeiçoamento Entendido Muito obrigado Deputado Virgílio Com a palavra Deputado Bartô Para encaminhar A votação Presidente Hoje eu subo Aqui nessa tribuna Para poder defender Mais uma vez O direito Da liberdade Das pessoas Estive até conversando Com meu colega Que entrou com um projeto Ao qual eu respeito Muito Inclusive várias votações Aqui nós estamos juntos Então é um cara Que está do nosso lado E conversando com ele A gente vê Um problema Que é muito pertinente A todos nós Autoridades Muitas vezes A gente quer Colocar O que é o mundo ideal Vem a preocupação dele Em salvar vidas Quantas pessoas Que já morreram Em rios Lagos Cachoeiras E que por conta De um salva-vidas Um colete de salva-vidas Perdeu sua vida E é isso que tocou ele Ele quer salvar vidas Ele está preocupado Com as pessoas Que por um descuido Por um momento ali Às vezes de lazer Não deu tanta atenção A uma água mais perigosa E por falta de um colete Perdeu sua vida E para este colega nosso Que está entrando com o projeto Vida é um bem essencial E ele está preocupado Com a vida das pessoas Que estão sendo perdidas Mas é aí que eu falo Que é um problema pertinente Do parlamento É esse De acreditar no mundo ideal De querer um mundo ideal De querer posturas E cuidar dos ideais O tempo inteiro Sem entender Talvez como que funciona Ali na prática mesmo E como que aquilo ali Pode 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 gerar Outras questões Eu sou um assíduo Frequentador de cachoeiras Lagos Rios Montanhas Gosto muito de natureza Frequento muito Esses espaços E com certeza Ali é um momento Onde eu quero apenas Ficar tranquilo Relaxar Curtindo a natureza Curtindo a vista Entrando Desfrutando da água Desfrutando do passeio Como um todo E eu parei Porque me tocou Pessoalmente Esse projeto Eu fiquei pensando Como que será Todos esses passeios Meus que eu faço Agora eu tenho que carregar Um colete Para onde eu vou Tem várias cachoeiras Vários locais Que são Até mesmo Inabitados Não tem ninguém presente Parece ali Que não tem ninguém Para tomar conta Da propriedade São córregos Às vezes a gente chega Num rio Na área que está ali Está muito cheia E a gente continua Subindo o rio Acima Para poder achar Uma área adequada Ali que está mais vazia Para a gente poder Ficar desfrutando ali Só eu e meus colegas Meus amigos Minha noiva Enfim Então eu vou ter Que estar com o colete O tempo inteiro Então agora E as pessoas Que frequentam Esses locais todos Também Eu vejo claramente Que elas não têm Condições às vezes Nem de comprar um colete São pessoas às vezes Que juntam na garupa De uma moto Ali Checam os colegas De moto E por aí vai Então a fiscalização Desses espaços Onde são abertos Não tem ninguém responsável Realmente não vai funcionar Isso daqui Para mim é claro E aqueles espaços Que cobram valores Para poder Desfrutar a cachoeira Ali na zona Na Certo Cipó Mesmo Estive lá mês passado Tem várias cachoeiras ali Que tem Uma entrada Uma portaria Que cobra Para a entrada Da propriedade E desfrutar Da cachoeira Do rio Ali Do córrego Enfim Eles com certeza Vão sofrer Fiscalização Eles vão ter que ter Coletes Para poder disponibilizar Para as pessoas Que lá estão E que não vão querer Utilizar o colete Então o que a gente Vai estar entrando aqui De fato É começando A pôr um custo maior Para os vários locais Já que já tem Referência de receber Turistas Fazer com que os turistas Se incomodem No momento de lazer deles Que eles não estão Preocupados Em estar usando o colete Porque ali Às vezes Muitas dessas águas São muito São muito tranquilas E agora Estão vendo-se Obrigados a utilizar De um equipamento Que tira o bem-estar De eles ali De aproveitar A contra-vontade deles E começar a gerar Todo um custo Para isso tudo também Bem como também Perseguições De pessoas Que estão vendo O cara da cachoeira Agora vai ter que O que cobra Para entrar na cachoeira Vai ter que Obrigar as pessoas A usarem colete Dentro da propriedade dele Porque se uma pessoa Vai lá e vê Uma pessoa sem colete Pode chamar Fiscalização E tomar uma multa Sofrer uma sanção Que a gente ainda Nem entende bem Qual seria a sanção Para isso Porque está só causando A obrigação Então assim É realmente Atentar contra a liberdade Das pessoas Mais uma vez E pregando Que a gente vai conseguir Corrigir a situação Que a gente quer O ideal E dentro dessa discussão Que eu falo bastante O seguinte O ideal O que é o ideal? O que é o ideal Para cada um? O ideal não é A gente acordar cedinho Tomar um café da manhã Correto Trabalhar bastante Ter um almoço Ponderado ali Chegar em casa Estudar Ler alguns livros E dormir cedo Todos os dias Isso seria o ideal É isso que todo pai E mãe quer para o filho Mas o que cada um faz De fato? Porque eu por exemplo Eu gosto aqui De comer uma comida Que não é muito saudável Que tem gordura Que tem açúcar Eu por exemplo Chego em casa Às vezes eu quero Só ligar a televisão E ficar tranquilo Que não é nada Produtivo Vamos dizer assim Então não é o ideal O ideal seria Eu estar produzindo Estar crescendo Estar melhorando Estar agregando Eu queria às vezes Sair à noite Tomar umas e outras ali Então o que seria ideal? A gente que vai ter que Fazer o que é a vida ideal Das pessoas E regular isso E obrigar as pessoas A seguirem o que seria o ideal E até onde vai realmente Nossa competência Para poder achar O que seria o ideal E obrigar as pessoas A seguir esse ideal Então assim Eu entendo Que muitas ideias Aqui nesse parlamento Estando aqui Porque antes Era mais difícil De entender Quem está do lado de fora Sempre acha Que tem uma agenda oculta Sempre acha Que tem um interesse Oculto ali por trás também Mas estando aqui dentro A gente vê que realmente A intenção É das melhores Mas o problema É que gera Consequências nefastas E passa por cima Do direito das pessoas Então assim Meu trabalho aqui É justamente Tentar convencer Tentar influenciar Colegas A entender Que cada um Tem a sua liberdade De escolher O que tem que ser feito O como ele gostaria De desfrutar ali E a gente respeitar aquilo Como ele também Vai ser Sofrer as consequências Daquela liberdade Das escolhas dele Obrigado presidente Muito obrigado Deputado Partor Com a palavra Deputado Coronel Em seguida Deputado Coronel Santos Em seguida Deputado João Leite Logo depois O autor Obrigado senhor presidente Antes de mais nada Eu queria Ressaltar aqui O meu apreço Pelo deputado Carlos Henrique Na sua forma De atuar Aqui nessa assembleia Que muito me honra Ser seu colega Nessa Legislatura Em relação ao projeto O nosso objetivo Aqui é Tentar aperfeiçoar Toda e qualquer Proposição Que tenha Sérias e legítimas Intenções É que a gente Ajude a contribuir Para que Essa proposição Avance E com melhorias Com a contribuição De cada deputado Numa análise Preliminar Que eu fiz Do projeto Eu vejo que Trata-se De uma interferência Indevida Do poder estatal Sobre A vontade Do indivíduo E esclarecendo Ainda Senhor presidente Que Jamais Eu seria Contra Qualquer Medida De segurança Que viesse A salvar A vida Das pessoas Não se trata Disso A questão É que Por exemplo Nós estamos Falando de Lagos Rios Riachos Represas Cachoeiras Exploradas Comercialmente Os seus Entornos Existe muito Disso em Minas Gerais E que Há uma Responsabilidade Objetiva Daquele que É o proprietário Que é o Explorador Mas resta Uma indagação E as Lagoas Rios Riachos Represas Cachoeiras Privadas Em que O dono Lá Da Propriedade Em volta Do curso D'água Ou do Lago Em que Ele permite Ou convide As pessoas Seus familiares Ou amigos Para lá Estarem Terá ele Também Que fornecer Colete Salva-vida Para Todos aqueles Que estão lá Hoje nós Já sabemos Por questão De prudência E cuidado As pessoas Que não Sabem Nadar Principalmente Sem pedir Que outras Que o saibam Também O façam Elas devem Entrar Em águas Consideradas Essencialmente Podem ser Perigosas Pela profundidade Ou pela velocidade Do curso D'água Devem entrar Com colete Já há Essa faculdade Em alguns casos Até obrigatoriedade De uso Do colete Dessas Situações Pois bem Quando O poder Estatal Impõe Uma Obrigatoriedade Sem que haja Nenhuma Norma Legal Que impeça A pessoa De utilizar Aquele item De segurança Eu não Considero Que o Estado Ou o poder Público Correspondente Esteja Agindo Adequadamente O que eu Gostaria Já para Encaminhar Finalizando A minha Fala É fazer Uma correlação Suponhamos Que num futuro Próximo E é o meu Desejo Que a posse E porte De armas No Brasil Seja Livre Guardadas Os devidos Cuidados Com aqueles Que não Podem Nem Portar Nem Usar Armas Mas Poderia Fazer-se Uma Comparação Com a Mesma Preocupação Olha Esse Logal É de Alto Índice De Criminalidade Então Todos São Obrigados A usar Uma Arma De Fogo Para Sua Proteção Aqui Nessa Localidade Então Eu não Vejo Como Sendo Uma Ação Legítima Do Poder Estatal Cobrar Do Indivíduo Uma Obrigatoriedade De Utilização De Algo Que Ele Já Tem A Faculdade De Utilizar Ele Não É Impedido De Fazer O Uso Desse Colete Salva Vidas E Ademais Frequentar Rios Riachos Represas Inclusive As Pessoas Que Estiverem Nos Bares Ou Ali Na Areia Ou Próximo Ao Curso D'Água Elas Também Deverão Estar De Colete Ou Só Quando Adentrar A Água Enfim Tem Muitos Questionamentos E Muitas Questões Que Podem Contribuir Para O Aperfeiçoamento Do Projeto Pegando A carona Na fala Aqui Do Deputado Virgílio Guimarães Eu Acho Que O Nosso Contribuição Na Minha Opinião O Projeto Ainda Não Está Devidamente Amadurecido E Adequado Para Que Seja Aprovado E Eu Acho Uma Temeridade Quando O Estado Começa A Intervir Muito Na Vida Do Indivíduo Porque Isso Leva A Intervenções Com As Quais Nós Não Gostaríamos Nem De Sonhar Para Um Futuro Então Dessa Forma A Contribuição Que Eu Deixo Até Uma Sugestão Para O Autor Do Projeto Se Assim For Possível Que No Segundo Turno Se Faça Quando E se Ele Voltar Para O Segundo Turno Se Faça Uma Avaliação Realmente Bem Detalhada Sobre Todos Esses Questionamentos Para Que Essa Intenção Maravilhosa De Proteger E De Salvar A Vida Das Pessoas Não Se Torne Um Estorvo E Um Inconveniente Para O Cidadão Mineiro Quando Ele Estiver Na Sua Atividade De Lazer É Isso Presidente Muito Obrigado Muito Obrigado Deputado Coronel Santo Com a Palavra Deputado João Leite Caríssimo Presidente Deputado Agostinho Patruso Meu amigo Deputados Deputados Eu Fui relator Dessa matéria Na comissão De Segurança Pública Discuti Muito Com o Deputado Sargento Rodrigues Com Outros Deputados Também Um Pouco O Que Já Aconteceu Aqui É Muito Interessante Porque Eu Creio Que O Projeto Do Querido Irmão Deputado Caso Henrique Já Cumpriu Já Cumpriu O Objetivo Dele De Educar De Discutirmos Essa Questão Ela Não É Simples Como Alguns Pensam Que Ela É As Pessoas Como É Que Os Mais Pobres Eu Nasci Na Beira De Um Curso D'Água A Gente Banhava Naquele Curso D'Água Inventávamos Para aqueles Que não Sabiam Nadar Câmera De Pneu De Bicicleta Viu Querido Guilherme da Cunha A gente Improvisava Tudo Se tem Se tem Uma Coisa Que Talvez Deputado Caso Henrique Conhecedor Da Bíblia Tenha Se Inspirado Na Torrente Do Negueve O Negueve É Um Deserto Nos Em Israel E Que Agora Estão Sendo Criadas 160 Cidades No Deserto Diz O Texto Bíblico Toninho Arantes Que É Para Volta Daqueles Que Foram Para Diáspora Daqueles Cristãos Novos Que Viveram A Viveram O Tempo Da Inquisição Na Espanha Na Península Ibérica Em Portugal E muitos Vieram Para o Brasil Temos um livro Agora Da doutora Neuza Fernandes Da Universidade Federal Do Rio de Janeiro 300 Anos Inquisição Nas Minas Aqueles Cristãos Novos Que Fugiram Da Inquisição E Que Foram Aqui Nas Minas Gerais Também Perseguidos O Negueve Um Deserto Coisa Impressionante Muitas Pessoas Ali No Deserto Chovia Na Cabeceira Do Deserto Se o Deserto Tem Cabeceira E Vinha Aquela Torrente Trazendo Tudo Grandes Pedras É o Que Acontece Também Nos Cursos D'água Nos Cursos D'água Acontece Muito Isso Eu Creio Inclusive Que No Segundo Turno Passando Pela Comissão Nós Temos Que Tratar Disso Educação Dizer Para as Pessoas Que Pode Chover Na Cabeceira Deputado Alencar Da Silveira Júnior O Que Acontece Na Tereza Cristina Dona Rita Minha Amiga Lá Da Vila Betânia Fala Comigo João Quando O céu Escurece Eu Vou Para Beira Do Arruda Para Ver Se Está Chovendo Nas Cabeceiras Que Eu Tenho Que Juntar Minhas Trouxa E Tenho Risco Que Nós Não Falamos Mas Que Pode Perfeitamente Estar Nesse Projeto Proposto Pelo Nobre Deputado Carlos Henrique Educação Só De Virmos Aqui Se Deputado Guilherme Da Cunha Subir Aqui E Falar Sobre A Matéria Nós Estamos Educando Hoje Na Comissão De Ferrovias Estávamos Discutindo Os Roubos Estão Acontecendo De Ferro Guza Para Vocês Terem Uma Idéia Em Um Mês Os Ladrões Eles Ganham 600 mil Reais Com o Preço Do Ferro Hoje Do Minério Então Eles Sobem Nos Vagões Empurram O Ferro Guza Cada Lingote Pesa Quatro Quilos E Jogam Para Fora Da Composição Depois Juntam E Vendem Para O Ferro Velho E O Que Eles Fazem Para Isso Acontecer Eles Cortam Aquela Mangueira De Ar Do Vagão E Faz O Trem Parar De Uma Vez Muitas Vez Escarrilhando O Trem E Eles Correndo Risco Educação Hoje Nós Tivemos O Presidente Do Inquérito O Delegado Cleverson Estava Representando A VLI O Coronel Zé Geraldo Azevedo E Nós Tivemos Uma Aula Dos Riscos Ferroviários Na Região Metropolitana De Belo Horizonte Por Conta Do Roubo De Ferro Guza Nos Vagões O Projeto Deputado Carlos Henrique É Importante Nós Temos Que Aprimorar É Claro É Para Isso Que Um Projeto De Lei Passa Pelas Comissões E Vem Ao Plenário Eu Já Ouvi Várias Contribuições Aqui Mas Para Minha Maior Contribuição É Que Nós Estamos Discutindo Esse Tema Eu Não Me Lembro De Termos Discutido Esse Tema Tem Que Ser Colete Pode Ser Boia Agora Depende Do Local Tem Local Que Historicamente Falamos Aqui De Falamos Aqui De Jabuticatubas E É Lá Que Recentemente Uma Alguns Falam Que É Tromba D'água Chuva Das Cabeceiras Levou Um Carro Matou A Gente Nós Estamos Tratando De Um Tema Importante Se Não Passar Nada Do Projeto Deputado Carlos Henrique Ficou A Educação As Pessoas Eu Nasci Numa Vila Com Um Córrego Do Lado Da Minha Casa A Gente Tinha Que Lidar Com Aquilo Nós Não Tínhamos Todas As Informações E Assembleia Legislativa Está Cumprindo Esse Papel A TV Assembleia Está Transmitindo A Rede Da TV Assembleia Vai Falar Sobre Esse Assunto Não É Assim Na Praia Qual Que É O Tamanho Da Praia Vários Lagos O Curso Do Rio Não É Em Todos Lugares Que As Pessoas Vão Nos Lagos E No Curso Do Rio E As Praias Tem Gente Coloca Lá Quem Sabe Tem Que Tem Uma Bandeira Vermelha Naquele Lugar Quanto Custa Uma Bandeirinha Vermelha Dizendo Que Ali É Um Lugar De Risco Então Eu Queria Era Parabenizar O Deputado Carlos Henrique Por Levantar Esse Tema Deputado Virgílio Com a sua Larga Experiência Disse Aqui Vamos Discutir Gente Quem Tá com medo Discutir Ah não Não serve Vamos jogar Fora Não Na praia É assim Por fim Queria dizer Uma coisa Pra vocês Encerrando Amanhã Eu parto Pra Montanha Eu ando Quarenta Quilômetros Na montanha Amanhã São os Legendários Eu já Fiz Isso Cinco Vez Amanhã Vai ser A sexta Vez Eu passo Por cursos D'água E eu vejo Muitas vezes Lugares Que eu passo São trezentos Homens Caminhando Eu vejo Muita Gente Bêbada Dentro Desses Lugares Correndo Um risco Muito Grande Será que O Estado Tem que Legislar Sobre Isso Claro Que tem Gente Pergunta Coronel Santo Deputado Sargento Rodrigues Cai no Colo Da Polícia Cai no Colo Dos Bombeiros Depois Tem que ir Lá Eu lembro Muito Lá Perto de Casa Na Vila Que eu Nasci Um Corpo Desaparecido Os Bombeiros Tinham Que estar Lá Mergulhando Para achar O corpo E as Famílias Ali Sofrendo Na Beira Do Rio Esperando Os Bombeiros Encontrarem Aquele Corpo Submerso Então Então Eu Apoio Concordo Que Temos Que Discutir Mas Deputado Carlos Henrique Dá uma Lição Para Nós De Discutir Um Tema Tão Importante Para Os Pobres Quem Passeia Pela Montanha Eu Tenho Toda Minha Roupa Tenho Um Calçado Especial Para Caminhar Pela Montanha Para Passar Dentro D'água Eu Tenho Mas As Pessoas Carentes Precisam Dessa Educação Precisam Usar Uma Boia Precisam Usar Quem Puder Um Colete E É Preciso De Placas Mesmo Ou Bandeiras Anunciando Os Lugares Mais Perigosos Orientar As Pessoas Também Que Não Combina Você Está Em cima De Uma Cachoeira Encher A Cara Beber Desequilibrar E Morrer O Estado Tem A Ver Com Isso Claro Que Tem O Estado Tem A Ver Vamos Discutir Não Ficar Com Medo Da Discussão Não Muito Obrigado Presidente Muito Obrigado Deputado João Leite Com A Palavra Para Encaminhar Deputado Sargento Rodrigues Em Seguida Vamos O Autor Deputado Carlos Com a Palavra Deputado Carlos Henrique Para Encaminhar A Votação Senhores Deputados E Deputadas Eu Vou Ser Muito Breve Eu Confesso Que Não Esperava Que Esse Projeto Pudesse Gerar Tantas Argumentações Debates De alto Nível Respeitoso Como Deve Ser Comportamento De Todos Os Colegas Nessa Casa Fiquei Muito Feliz Hoje Quando Vi Nosso Presidente Nosso Deputado João Leite Se Abraçando De Forma Tão Carinhosa É Esse Ambiente Que Que A Gente Precisa Ter Nessa Casa Porque O Que Nos Une Aqui É O Povo De Minas Gerais O Que Nos Une Aqui É Defender Os Interesses Da População Mineira Eu Vou Trazer Só Alguns Dados Só Para Despertar Um Poco A Curiosidade Dos Deputados E Das Deputadas E A Importância Desse Projeto Ano Passado Somente Ano Passado Foram 333 Mortes Em Afogamentos Nos Nossos Rios Cachoeiras Que A A Que A A A A A A A A As Nossas Paisagens Naturais Nossas Montanhas Nossos Rios Nossas Cachoeiras Nossos Lagos Nossas Correntezas Mas O Patrimônio Maior Do Povo De Minas Gerais É O Nosso Povo É A Nossa Gente Esse É O Maior Patrimônio Eu Tenho certeza Que As Famílias Que Perderam Entes Queridos Em Ocorrências De Afogamento Defendem Esse Projeto Deputado João Vossa Excelência Assim Como Eu Como Os Amigos Aqui Diversos Amigos E Amigas Militam Muito Na Causa Das Pessoas Mais Pobres Talvez Um Caixão Seja Mais Caro Do Que A Aquisição De Um Colete Salva Vida Ou De Uma Boia A Dor De Perder Um Ente Querido E Vê-lo Se Afogando Vê-lo Morrendo E Você Não Poder Fazer Nada Ou Se Você Vai Tentar Fazer Corre Se O Risco Da Pessoa Também Numa Tentativa De Salvamento Ela Também Perder A Vida Então 333 Pessoas Morreram E Esse ano O Número De Afogados Em Relação Ao Ano Já São Três Vezes Mais Então a Ideia Aqui E Deputado Que Me Antecedeu Falou Dos Pobres Como Reforço Aqui A Dor Da Perda A Dor De Ver O Seu Filho Seu Ente Querido Num Caixão O Custo Disso Também É Algo Muito Elevado As Custas De Poder Enterrar Hoje É Algo Elevadíssimo Do Ponto De Vista De De Preço Mas Eu Defendo Que Possamos Melhorar O Projeto Eu Não Estou Aqui Preso A Defender Somente A Minha Ideia Minha Proposta As Ideias O Aperfeiçoamento Ele é Muito Bem Vindo Não Podemos Ter Uma Certa Incoerência Porque Às Vezes A Gente Defende Que Possamos Dar Arma A População Em Função De Que Você Quer Dar Arma Para População Não É Para Se Defender Ou Defender Sua Vida Sua Família O que É Mais Importante Sem Colocar Uma arma Na Mão Das Pessoas Ou Você Dar A Ela Possibilidade De Adquirir Um Equipamento Que Vai Gerar Que É Um Custo Que Não É Tão Elevado Para Preservação Da Vida O Sargento Rodrigo O Deputado Sargento Rodrigo Tem Uma Proposta Para Ser Encaminhada E Ele Vai Defender E Eu Concordo Com Ela Podemos Melhorar O Projeto No Segundo Turno Nós Estamos Com Um Coro Baixo Temos Alguns Deputados Que Estão Encaminhando Contra O Projeto Portanto Rodrigo Você Vai Fazer Um Encaminhamento Aqui Nós Fizemos Um Acordo Mas Eu Defendo O Projeto Eu Peço E Clamo Aos Deputados Que Possamos Aprovar Esta Proposição De Lei Porque A Vida É O Bem Maior 333 Pessoas Que Morreram Corresponde A Esse Avião Comercial Que Voa Aqui Por Minas Gerais Um TR Com Uma Ocupação De Mais Ou Menos 80 Pessoas São Mais De Quatro Aviões Lotados Que Correspondem As 333 Mortes Ocorridas No Estado De Minas Gerais Portanto Eu Quero Encaminhar Aqui Favoravelmente Ao Projeto De Lei Senhor Presidente Muito Obrigado Deputado Carlos Henrique Com a Palavra Deputado Sargento Rodrigues Presidente Serei Muito Breve Na Verdade A Suggestão Não É Da Minha Pessoa Mas Conversava Com Alguns Colegas Deputados Deputada Laura Serrano Bruno Engler Deputada Beatriz Serqueira E Outros Deputados Deputadas Lá No Cafezinho Me parece Que a Sugestão Nasceu Do Deputado Coronel Henrique Parece Que o Deputado Bruno Trouxe Essa Sugestão Dele Para Que A Obrigatoriedade Deputado João Leite Esse Projeto Passará Pela Comissão De Segurança Pública A Qual A Defesa Civil Está Afeta Ela Presidente Da Comissão Em comum Acordo Já Conversando Com O Deputado Carlos Henrique Como Nós Já Estamos Em processo De Encaminhamento De Votação Não Dá Para Aportar Emenda No Projeto Do Ponto De Vista Regimental Nesta Fase Nesse Momento Mas Assumo Um Compromisso Aqui Com Conjunto De Deputados E Deputadas Porque O Projeto Passará Pela Comissão De Segurança Pública E Uma Deputado Bruno Deputado Coronel Henrique Por Favor Acrescente Ou Me Corrija Que A Obrigatoriedade Estabelecida Deverá Ser Definida A Área De Risco Em Conformidade E Orientação Com Corpo De Bombeiros Militar Minas Gerais Porque Assim Nós Teremos Um Órgão Competente Que Estabelecerá Quais São Essas Áreas De Risco Para Exigência Da Obrigatoriedade E Assim Todos Nós Conseguiremos Produzir Uma legislação Que De Fato Tenha Não Só Efetividade E Realmente Resguarde O Cidadão Nos Locais Que Necessita O Uso Obrigatório Do Colete Assim Será Feito Na Comissão De Segurança Pública Portanto Como O Projeto Passou Lá Orientamos Que O Projeto Seja Aprovado Agora Em Primeiro Turno Ao Retornar A Comissão Nós Faremos A Emenda E Fazemos Esse Aperfeiçoamento Da Matéria Que Eu Entendo O Deputado Carlos Henrique Está De Acordo Assim Todos Nós Ficamos Mais A Vontade Para A Provação Da Matéria Muito Obrigado Muito Obrigado Deputado Sargento Rodrigues Solicito As Deputadas Deputados Que Assumam As Suas Posições Para o Início Da Votação Vamos Votar O Substitutivo Número Do Projeto De Lei Número 2063 De 2020 Do Deputado Carlos Henrique Em Votação Substitutivo Número 2 Em Votação Assim Vamos Fazer A Segunda Chamada De Votação Em Votação Solicito Deputadas Deputados Que Votem A Matéria Estamos Com Coro Muito Restrito Solicito A Gentileza De Todos Possível Votar O Projeto De Lei O Substitutivo Número 2 Substitutivo Número 2 Da Segurança Pública Manteve A Obrigatoriedade Do Uso De Colete Salva Vidas Em Lagos Lagoas Rios Riachos Represas E Cachoeiras E Também A Fixação De Placas Nas Proximidades Destes Locais Para Alertar Os Banhistas Sobre O Cachoeira Soares Votos 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 Deputado Antônio Carlos Arantes Votos 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 Chegando ao Plenário Registro Votos 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 Não Há Número Portanto Para Votação A Presidência Torna Sem Efeito Essa Votação E Solicita Ao Deputado Carlos Henrique Que Faça Chamada Para A Recomposição Do Córum Deputado Antônio Carlos Arantes Presente Deputado Doutor Jean Freire Presente Deputado Alencar da Silveira Júnior Presente Deputado Tadeu Martins Leite Deputado Carlos Henrique Presente Deputado Arlen Santiago Deputada Ana Paula Siqueira Presente Deputado André Quintão Presente Deputado André Jesus Presente Deputado Arnaldo Silva Deputado Bartô Presente Deputada Beatriz Serqueira Presente Deputado Bernardo Mucida Presente Deputado Betão Deputado Betinho Pinto Coelho Deputado Bosco Presente Deputado Braulio Brás Deputado Bruno Engler Presente Deputado Carlos Pimenta Deputado Cássio Soares Presente Deputado Celinho Sintrocel Presente Deputada Celise Laviola Deputado Charles Santos Presente Deputado Cleitinho Azevedo Presente Deputado Coronel Henrique Presente Deputado Coronel Sandro Presente Deputado Cristiano Silveira Deputado Dalmo Ribeiro Deputada Delegada Sheila Deputado Delegado Eli Grilo Presente Deputado Dorgal Andrada Deputado Douglas Melo Deputado Doutor Paulo Deputado Doutor Wilson Batista Deputado Duarte Bechir Deputado Elismar Prado Deputado Fábio Avelar Deputado Fernando Pacheco Deputado Gil Pereira Presente Deputado Gleicon Franco Deputado Guilherme da Cunha Presente Deputado Gustavo Mitre Deputado Gustavo Santana Deputado Gustavo Valadares Deputado Elita Arquinio Presente Deputado Inácio Franco Deputada Ione Pinheiro Presente Deputado João Leite Presente Deputado João Magalhães Deputado João Vitor Xavier Deputada Laura Serrano Presente Deputado Leandro Genaro Deputada Leninha Deputado Léo Portela Deputado Leonidio Bolsas Deputado Mário Henrique Caixa Presente Deputado Marquinho Lemos Deputado Mauro Tramonte Deputado Neilando Pimenta Presente Deputado Noraldino Júnior Deputado Oswaldo Lopes Presente Deputado Professor Cleiton Deputado Professor Irineu Deputado Professor Wendel Batista Mesquita Deputado Rafael Martins Deputado Raul Belém Presente Deputado Roberto Andrade Deputada Rosângela Reis Presente Deputado Sargento Rodrigues Presente Deputado Sábio Sousa Cruz Presente Deputado Tiago Cota Presente Deputado Tito Torres Deputado Ulisses Gomes Presente Deputado Virgílio Guimarães Presente Deputado Zé Guilherme Deputado Zé Reis Segunda Chamada Deputado Antônio Carlos Arantes Os parlamentares realizam a recomposição de quórum para a continuidade dos trabalhos aqui no plenário. Os parlamentares analisam várias propostas de lei. É preciso de 39 parlamentares para votar e 26 para discutirem os projetos. Já foram aprovados nove projetos de lei. Nesse momento, os parlamentares estão para analisar uma proposta em primeiro turno, deputado Gil Pereira, sobre política. Florestal de proteção florestal de proteção à biodiversidade no estado, para incluir o uso da aviação agrícola no combate a incêndios florestais em Minas Gerais. Para isso, é preciso que 39 parlamentares estejam presentes e, por isso, é feita a recomposição de quórum quando os deputados são chamados nominalmente para verificação da presença em plenário. Nós iremos aguardar a confirmação desta segunda chamada em instantes. Deputado Doutor Wilson Batista, deputado Duarte Bechir, deputado Elismar Prado, deputado Fábio Avelar, deputado Fernando Pacheco, presente, deputado Gleicon Franco, deputado Gustavo Mitre, deputado Gustavo Santana, deputado Gustavo Valadares, deputado Inácio Franco, deputado João Magalhães, deputado João Vítor Xavier, deputado Leandro Genaro, deputada Leninha, deputado Léo Portela, deputado Leonidio Bolsas, deputado Marquinho Lemos, deputado Mauro Tramonte, deputado Noraldino Júnior, professor Cleiton, deputado professor Irineu, deputado professor Wendel Mesquita, deputado Rafael Martins, deputado Roberto Andrade, deputado Tito Torres, deputado Zé Guilherme, deputado Zé Reis. Obrigado. Obrigado. Estão presentes 37 senhores e senhoras deputadas, presidente. Portanto, nós não temos quórum para votação, mas sim para discussão das demais matérias constantes na pauta. Passamos, então, à discussão em primeiro turno do projeto de lei nº 2.209, de 2020, do deputado Gil Pereira, que altera a Lei nº 20.922, de 2013, que dispõe sobre as políticas florestal e de proteção à biodiversidade do Estado, para incluir o uso de aviação agrícola nas diretrizes e políticas governamentais de combate a incêndios florestais. A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto na forma do substitutivo nº 1 que apresenta. A Comissão de Meio Ambiente opina pela aprovação do projeto na forma do substitutivo nº 1 da Comissão de Justiça. Em discussão o projeto, não há oradores inscritos, encerra-se a discussão. Discussão em primeiro turno do projeto de lei nº 2.613, de 2021, do deputado Selim Trocel, que dispõe sobre os requisitos para a ligação nova de extensão de rede de energia elétrica rural gratuita no âmbito do Estado. A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto na forma do substitutivo nº 1 que apresenta. A Comissão de Defesa do Consumidor opina pela aprovação do projeto na forma do substitutivo nº 1 da Comissão de Justiça. A Comissão de Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto na forma do substitutivo nº 2 que apresenta e pela rejeição do substitutivo nº 1 da Comissão de Justiça. Em discussão o projeto, não há oradores inscritos, encerra-se a discussão. Discussão em primeiro turno do projeto de lei nº 2.764, de 2021, do deputado Charles Santos, que altera a lei nº 23.764, de 7 de janeiro de 2021, que institui a política estadual de valorização da vida a ser implementada na rede estadual de ensino. A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto. A Comissão de Educação opina pela aprovação do projeto na forma do substitutivo nº 1 que apresenta. Em discussão o projeto, não há oradores inscritos, encerra-se a discussão. Discussão em primeiro turno do projeto de lei nº 2.825, de 2021, do deputado Betim Pinto Coelho, que altera o parágrafo único do artigo 1º da lei nº 23.792, de 13 de janeiro de 2021, que autoreza o Poder Executivo a adorar ao município de Leopoldino o imóvel que especifica. A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto. A Comissão de Administração Pública opina pela aprovação do projeto. Em discussão o projeto, não há oradores inscritos, encerra-se a discussão. Discussão em primeiro turno do projeto de lei nº 2.918, de 2021, do deputado Bernardo Mucida, que altera a lei nº 14.941, de 29 de dezembro de 2003, que dispõe sobre o imposto sobre transmissão, causa-mortes e doação de quaisquer bens ou direitos, e TCD. A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto, na forma do substitutivo nº 1 que apresenta. A Comissão de Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto, na forma do substitutivo nº 1 da Comissão de Justiça. Em discussão o projeto, com a palavra para discutir, o deputado Bernardo Mucida. Senhor presidente, senhores deputados, deputadas, pessoal que está acompanhando nossa reunião da galeria, pessoal que também acompanha as reuniões da Assembleia, pelo TV Assembleia, pelos canais da Assembleia na internet. Esse projeto é um projeto bastante interessante, porque ele visa resguardar o interesse do contribuinte. Atualmente, em Minas Gerais, a família que tem a perda de um ente, para fazer a transmissão dos bens, ela é sujeita ao pagamento do TCD. E o que a fazenda estadual faz? É fazer a cobrança do imposto e oferece a possibilidade de desconto em caso de pagamento em até 90 dias. Porém, quando tem sobrepartilha de bem, ou seja, a família deixa de declarar algum bem, a fazenda, posteriormente, para cobrar, ela não só ignora aquele desconto que foi pago, como faz a atualização da base de cálculo, dos bens a serem declarados integralmente, mas não faz a mesma atualização daquele montante que já foi pago pela família. Então, nós estamos aqui, claramente, com dois pesos e duas medidas. A atualização da parte que será paga, mas não a atualização daquilo que já foi pago, prejudicando claramente o contribuinte mineiro. Portanto, esse projeto visa exatamente acabar com essa injustiça e voltar a ter um tratamento correto. Se o cidadão pagou o tributo, não faz sentido que haja atualização da base de cálculo, mas que não haja atualização do tributo que já foi pago. Então, nós pedimos aqui, fazemos esse pedido de apoio aos deputados, para que nós possamos fazer essa correção e que haja, portanto, um tratamento digno com o contribuinte mineiro. Deputado Guilherme. Primeiramente, deputado, eu gostaria de parabenizá-lo pela iniciativa desse projeto, um projeto de profunda justiça, um projeto técnico bem elaborado, que traz um pingo de razoabilidade para a maneira como a Fazenda Pública trata o cidadão contribuinte. O ponto que a Vossa Excelência destacou, dos dois pesos e duas medidas, é algo a ser combatido sempre. E, se ocorre a atualização do montante que a Fazenda tem a receber, por óbvio, é uma coisa tão óbvia que nos assusta que não seja assim atualmente, por óbvio também tem que atualizar aquilo que já foi pago para encontrar o saldo correto e não haver o enriquecimento indevido da administração pública. Parabenizo pelo projeto, é algo admirável e que eu tenho um pouco de receio em relação aos prazos, por tratar-se de matéria tributária para evitar qualquer discussão, não acho nem que seria o caso, mas para evitar qualquer discussão da importância disso ser aprovado ainda este ano, em dois turnos e sancionado, para que a gente tenha o próximo exercício fiscal, o próximo ano, livre de qualquer discussão acerca da aplicabilidade ou não da medida e o cidadão mineiro já possa gozar dessa justiça fiscal o quanto antes. Acho brilhante a iniciativa, parabenizo, tem todo o meu apoio e eu peço aos pares e, obviamente, também ao presidente que trate com prioridade essa matéria para que a gente tenha isso já aprovado e livre de qualquer questionamento antes do final deste ano para no ano que vem estar valendo com toda a segurança. Obrigado, deputado Guilherme. Deputado Virgílio. É uma indagação que tem um certo, um certo apenas parentesco com a questão colocada aqui pelo deputado Guilherme da Cunha. A Constituição mineira tem um dispositivo que eu acho incorreto que não permite a apresentação de projetos de natureza tributária no último quadrimestre do ano. Eu tenho a impressão que esse seu projeto já foi apresentado há tempos. Sim. Então, ele supera isso, pois não supera a minha inconformidade com o dispositivo. O dispositivo condicional é incorreto. A apresentação poderia. A aprovação e tem que respeitar o consumidor. A apresentação, a Assembleia poderia. Nesse sentido. Quanto às demais questões, eu concordo com o deputado Guilherme da Cunha que nós devíamos andar rapidamente com isso até para evitar algum questionamento de outra natureza. Apesar que, como no caso, não se trata de imposto novo e nem de acréscimo de valor, eu acho que ele fica um pouco à margem de algumas restrições da Constituição Federal. Mas, de qualquer maneira, eu estou aqui me somando no sentido de rapidamente votarmos em segundo turno esse dispositivo justo. Agradeço, deputado Virgílio, pela observação. De fato, o projeto foi apresentado no prazo, já tramitou nas comissões, inclusive foi enviado à Secretaria da Fazenda de Minas para que ela pudesse acompanhar, omitiu a Fazenda, emitiu uma nota técnica favorável ao projeto, o parecer dela é favorável ao projeto. No meu entendimento, aqui também não tem nenhum vício de condicionalidade, nós não estamos aqui mudando a líquida, criando nada, na verdade, o que a gente busca é dar justiça, equidade no tratamento. Repito aqui, se a atualização da base de cálculo é feita, por que a gente não atualiza o imposto que foi pago? Então, o deputado Guilherme falou aqui bem, é até assustador que isso não seja feito, mas os advogados que militam, sobretudo, na parte de sucessões, sofrem com isso diariamente. Às vezes, um patrimônio de 10 milhões, o cara consegue ter um bom desconto e aparece um bem na sobrepartilha, ele perde o direito conquistado pelo pagamento antecipado do tributo e mais, quando vai atualizar, ele se sujeita a uma atualização com uma inflação alta que chega a ser absurdo. Então, por isso, peço aqui novamente o apoio dos deputados na votação desse projeto. Obrigado, presidente. Muito obrigado, deputado Bernardo Mucida. Não há outros oradores inscritos, encerra-se a discussão. Discussão em primeiro turno do projeto de lei de número 2.953 de 2021 do deputado Virgílio Guimarães, que autoriza o Poder Executivo a doar ao município de Barão de Cocás o imóvel que especifica. A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto na forma de substitutivo número 1 que apresenta. A Comissão de Administração Pública opina pela aprovação do projeto na forma de substitutivo número 1 da Comissão de Justiça. Em discussão o projeto, não há oradores inscritos, encerra-se a discussão. Passo a presidência ao deputado Carlos Henrique para discussão de projeto de minha autoria. Discussão em primeiro turno do projeto de lei 3.263-2021 do deputado Agostinho Patrus, que institui o Índice Produto Interno Verde de Minas Gerais e da outras providências. A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto As Comissões de Meio Ambiente e de Desenvolvimento Econômico opinam pela aprovação do projeto. Em discussão o projeto. Não há oradores inscritos, encerra-se a discussão. Devolvo a presidência ao presidente dessa casa, deputado Agostinho Patrus. Muito obrigado, deputado Carlos Henrique. Com a palavra, deputada Rosângela Reis para declaração de voto. Bom dia, presidente Agostinho Patrus. Quero saudar as deputadas e os deputados aqui presentes nesta casa. Parabenizar pelos projetos que estão sendo aprovados aqui, 12 deputados e deputadas aqui nesta casa. Presidente, o que me vem aqui a esta tribuna é para falar das fortes chuvas que ocorreram no Vale do Aço. nós estamos com a BR-381, que é uma BR importantíssima, liga ao norte do país, ao sul do país, ao norte, é muito trafegada e houve várias chuvas na região, onde nós tivemos a 381 interditada e também sentido Cachoeira do Vale, Timóteo, também uma grande pedra que ocorreu. e uma lama na BR-381. Venho aqui solicitar o DENIT, o DR, Equipó, Governo do Estado, para que assim possa dar solução a essas vias para serem desobstruídas e de poder trafegar os veículos. E outra situação, várias pessoas desabrigadas, pessoas que estão morando em áreas de risco, nós sabemos disso, e começa a chover, a gente quer a chuva, e começa a chover, daí a pouco nós já estamos aí vendo prédios, casas que caíram e que estão aí as pessoas sofrendo com isso. Então, de ontem para cá, tivemos fortes chuvas naqueles municípios, esta semana também foi atingido o município de Dionísio, com muitas chuvas, muitos desabrigados, e as pessoas aí tendo essas dificuldades, os gestores municipais, os prefeitos, também frente a esta situação, onde eu venho aqui me solidarizar com as chuvas que estão ocorrendo em vários locais. Uma outra situação que nós recebemos hoje pela manhã no nosso gabinete, foram várias denúncias, principalmente na região do Vale do Aço, mas eu acredito que isso esteja ocorrendo no nosso estado de Minas Gerais, que o cidadão não está tendo acesso ao serviço de vistoria dos veículos, o serviço que é realizado pela polícia civil e nós estamos vendo reclamações de falta de pessoal, pessoas que estão nesse serviço trabalhando e sobrecarregada com o serviço por causa de não ter aí a estrutura devida ao órgão da polícia civil. Em algumas cidades, a polícia implantou esse agendamento online, mas não está acontecendo. Nós temos visto aí pessoas esperando para ser atendida para uma transferência de veículo, deputado Cleitinho, 90 dias e esse serviço ele é cobrado, ele não é um serviço gratuito, pessoas aguardando 90 dias para ser atendido dentro de um serviço que poderia resolver rápido. deputado Eli Grilo também, delegado, conhece bem a situação que eu estou falando. Está tramitando aqui nessa casa o projeto de lei que cria a autarquia do DETRAN, que é o projeto 2924. Esse projeto ele já foi votado na Comissão de Constituição e Justiça e ainda está tramitando. nós esperamos que dê agilidade a esse projeto de lei em sintonia com a Secretaria de Planejamento para melhorar essas estruturas que dependem para resolver o atendimento do nosso cidadão mineiro. As condições de segurança de registrar, emplacar, selar a placa e licenciar os veículos expedindo o certificado de registro de licenciamento anual estão parados, estão parados. Isso, para mim, é muito triste, é uma lástima. Mencionado esse projeto, ele ainda tramita aqui nessa casa. Nós precisamos de dar celeridade a esse serviço à população. até que esse projeto seja votado aqui na casa. O valor, só para deixar aqui claro, da taxa de transferência é de R$193,00 e outros serviços que são feitos pelo departamento. Então, solicitamos agilidade e solução. Gente, nas delegacias, falta pessoal, o pessoal está sobrecarregado, o recurso humano está sobrecarregado, não tem condição de solução e dar atendimento para as pessoas. Esperar uma transferência 90 dias é um absurdo. Muito obrigado, presidente. Muito obrigado, deputado Rosângela. Com a palavra para a declaração de voto, deputado Cássio Soares. Senhor presidente, nobres colegas, deputados, deputadas, é com muita alegria e satisfação que eu trago aqui uma informação importante para Minas Gerais. Nós tivemos recentemente, senhor presidente, a aluna da Escola Pública de Claraval, que fica próximo da cidade de Franca, que o senhor também conhece. Essa aluna, a Joyce Vitória Leão Moraes, de 18 anos, matriculada no terceiro ano do ensino médio da Escola Estadual Iarbas Rodrigues, escola que tenho a satisfação de conhecer, já estive presente lá, ela foi reconhecida por um trabalho de ter descoberto dois asteroides. Ela está sendo reconhecida pela NASA, agência espacial de renomada internacionalmente, e eu quero aqui trazer o reconhecimento desta casa. Eu estou apresentando uma moção de congratulações, de aplausos pelo feito e destacando aqui, senhor presidente, a importância da educação pública de qualidade. E nós temos os investimentos acontecendo, as emendas dos deputados indo diretamente às escolas estaduais destes municípios e sem sombra de dúvida, o feito da Joyce é um feito que deva ser aplaudido por toda a população mineira. Eu deixo aqui os meus parabéns e peço posteriormente aos colegas que possam assinar comigo essa moção de congratulações e aplausos por esse feito dessa aluna que é apaixonada por física, pela astronomia e conseguiu juntamente com outras pessoas ter essa descoberta exclusiva, inovadora. Então, é isso por hora, senhor presidente. Muito obrigado. Muito obrigado, deputado Cássio Soares. Com a palavra, deputado delegado Eli Grilo. Senhor presidente, senhores deputados, primeiro, fazer aqui um breve comentário em cima da fala do deputado Cássio Soares. Cássio, Claraval fica praticamente dentro de Franca, terra do sertanejo, Rio Negro e Solimões. Para mim, que sou apaixonado pela moda caipira, tem que saber isso. senhor presidente, nós tínhamos aí pautado a PEC 53 para ser discutida hoje. Nós sabemos que é uma matéria que exige um coro especial de 48 deputados presentes aqui na casa. E também não gostaríamos de trabalhar em cima do risco, porque pode haver algum deputado que no momento contrariar e a gente perder aquilo que nós caminhamos até agora. eu gostaria muito de agradecer a todos os deputados que aqui permaneceram, que esperaram para ver se dava o coro, mas infelizmente alguns deputados não vieram e não tivemos a chance de votar a PEC 53 tão esperada, de forma ansiosa, de forma carinhosa pelos policiais penais que aqui se encontram. Eu agradeço a caminhada de vocês até aqui, mas peço um pouquinho de paciência, porque na terça-feira ela é colocada novamente na pauta e será a primeira a ser votada. Não haverá nem discussão da matéria. Então, eu fico muito feliz por vocês terem a paciência que tiveram e de esperar para que a gente possa, na próxima semana, votar essa matéria e ainda o mais rápido possível fazer a votação também no segundo turno. Tenho um compromisso dos companheiros e do presidente dessa casa. Agradeço, seu presidente, agradeço os deputados que aqui permaneceram de forma a colaborar, a colaborar. Todos, ligações foram feitas para gabinetes, para deputados, para que viessem nos ajudar. Talvez, por um motivo ou por outro, não compareceram, mas com toda certeza na terça-feira nós sairemos felizes e vitoriosos dessa casa. Meu abraço e as minhas desculpas e a desculpa de todos os deputados que aqui estão. Muito obrigado, deputado, delegado, elegrilo, com a palavra deputado, professor Clayton para a declaração de voto. Só para me dirigir, presidente, ao deputado doutor elegrilo para dizer que essa PEC repara uma das grandes injustiças no serviço público de Minas Gerais. Parabenizar o senhor por essa iniciativa, pode contar com o meu voto, com o meu apoio, porque esses servidores aqui merecem muito. Obrigado. Muito obrigado, deputado, professor Clayton. A presidência encerra a reunião e convoca as deputadas e deputados para a reunião ordinária de logo mais às 14 horas, com a ordem do dia já publicada e para a reunião especial também de hoje, às 20 horas, destinada à entrega de título de cidadão honorário do Estado de Minas Gerais, a senhora Bárbara Ferreira Viegas Rubim. Levanta-se a reunião. Você acompanhou uma reunião extraordinária de plenamento